O teu nome nos últimos dias tem estado aí na boca do povo e não só, por conta de uma declaração que fizeste ou de uma opinião que deixaste de ficar, um conselho amigo, mas para nós que conhecemos o Cláudio Ismael sabemos melhor do que ninguém que esta luta com relação à música moçambicana É algo que tu defendes já desde... faz tempo, não é? E muitas vezes pouco compreendido Pois é, muito pouco compreendido, porquê? Ainda bem que o Sérgio tocou nesse fator pouco compreendido, porquê? Porque nós estamos acostumados a fazer por nós mesmos, estás a perceber? Não pela cultura. E quando venho, e quando apareço a dizer uma coisa dessas, quer dizer, como não é comum, há sempre aquele olhar de desconfiança, né? A minha mulher, às vezes, já falou, mas porquê que tens que suportar isto? Tipo, né? Não tem nada a ver. As pessoas... Eu sei que chateia para a minha família, para ela, para a minha mulher. São pessoas que têm carinho especial por mim. Sim, 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 sim. E claro, quando vêm as respostas das pessoas, pessoas, né? Chateia, mas temos que compreender que a luta não é só minha, não é de Cláudio Ismael. A luta é de todo o povo moçambicano. É uma causa, isto é uma causa. Pois é. E muito mal compreendido, porquê? Eu não disse para o Guizel não trazer mais artistas de fora. Claro, isso em todo o país, em todo o mundo acontece, né? Músicos de outros países irem tocar num país concreto. É normal, mas o que é que não é normal? O que é que me deixou indignado? É ele fazer, por exemplo, cinco shows ou seis shows e chamar um moçambicano. E o que é que me deixa mais indignado ainda é os promotores terem, porem na cabeça do público que no ano passado nenhum músico trabalhou. Quer dizer, se nós temos artistas a trabalhar, a fazerem sucesso, nós todos concordamos que o Mistabal, a Marlene, a Lisa James, trabalharam ano passado, certo? Então, o Sérgio, mais do que ninguém sabe disso, até premiou os músicos aqui. Sim, sim. Então, porquê não levar essas deixas dos radialistas, como o Sérgio deixou aqui, fazer o show de abertura do ano? Não, foram trazer Jerusalém, quer dizer, um artista que tem uma música, que tem um hit e vai cantar no Machaquén. Eu acho que isso é um insulto, enquanto não temos um artista moçambicano a cantar no Machaquén. Quer dizer, o que é que nós estamos a provar para os nossos artistas, para o público? O que é que nós estamos a mostrar? O público só recebe, né? O público só recebe. Então, foi uma chamada de atenção, não só para o Weasel, também para todos os promotores do Revuma, o Maputo, que nós temos que priorizar. Não estou a falar para não trazer mais ninguém. Sim, sim. Temos que priorizar. Nós temos que fazer um... Vou deixar aqui para o Sérgio e para todos os ouvintes, dois exercícios. Façam um top 10 dos 10 artistas tops de Moçambique e vejam quantos passaram de xai-xai para fazer show. Isso é grave. Poucos fazem isso. Por quê? Se as músicas tocam. Então, alguma coisa nos está a bater aqui. De 2015 para cá, quantos músicos já apareceram? Novos artistas moçambicanos? Quantos já apareceram e ficaram? Quer dizer, é difícil até competirmos com os outros quando não temos essa base. Temos esse exercício para fazer o Sérgio como radialista, o Cláudio Ismael como cantor, o ouvinte que está desse lado aí. Nós todos temos um dever de priorizar a música moçambicana. Nós vamos escutar Jason Bieber sempre, vamos escutar. Mas temos que priorizar a música moçambicana. Então, vamos escutar.